No seu ciclo, assim, social, tem muitas pessoas casadas, assim? Você vê muitos casais felizes e tudo mais? Ainda é uma realidade isso? Ainda é uma realidade isso. Tem de tudo, né? Tem casal super... Que fica falando por aí que é conservador e tal, que o cara chifra até não poder mais. Tem... Aí as pessoas querem pegar esse casal e generalizar, falar que todos são assim, né? Que esse cara é... Aí eles falam, ah, porque o homem não foi feito pra monogamia, e tanto que só tem casal... O cara que tá casado há 30 anos, com certeza tá chifrando a mulher. Cara, eu não gosto dessa premissa, porque... Primeiro ela tá comparando o cara com o animal, né? E aí voltamos para aquela máxima, né? A diferença entre seres humanos e animais. Se todo mundo for fazer o que tem vontade, ou o que o seu instinto animal fala pra fazer, vira um samba meio bom e o mundo, né? Então... De certa forma, eu acho que pode se... Eu acho que pode se comparar, só que ao mesmo tempo a gente é mais evoluído. A gente é racional. Exatamente. É o que difere nós dos animais, né? A gente tem... Nós somos animais racionais. Então a gente não age só de acordo com nossos instintos, né? Aí, da minha ótica cristã, o ser humano tem a natureza pecaminosa, sim. Então a gente vai ser a vida toda tentada a fazer o mal, a errar, a pecar. Mas a gente tem que estar alinhado com os nossos valores, com o que a gente acredita e resistir às tentações. As tentações acontecem pra ambos. Entendo que o homem tem as questões hormonais que fazem com que ele tenha um ímpeto sexual muito mais aflorado, muito mais... Enfim. E... Só que, de novo, né? O que... É o que difere nós. E não significa que o homem nunca vai atrair uma mulher. Eu... Não sei se você quer caminhar pra isso, mas assim... Por favor, pra onde você quiser ir, vai aqui, ó, na conversa. Eu sou a favor do perdão, a traição é em si. Eu acho que... É mesmo? E eu acho que a maioria das mulheres é, só que elas têm medo de falar isso, porque... Já conversei isso com a Aline, eu também acho. Porque isso embasa... Isso dá credibilidade pro cara sair... Pro cara que ela vira se relacionar sair por aí traindo ela. É. Só que eu falo meio... Cara, é, porque eu tô... Eu vou muito longe, mano. Quando a minha cabeça começa a ir... E a gente volta pra aquela história. Poxa, busque um cara, que tenha valores parecidos com os seus. Porque por mais que ele peque no meio do caminho, por mais que ele se desvida o propósito de um homem dentro de um casamento, ele vai se arrepender, ele vai buscar o seu melhor dele. O que não dá é pra você casar com um cara que acha que porque você vai perdoar, ele vai sair por aí pegando todo mundo. É. O que... E esse é um grande medo das mulheres quando elas falam que não perdoariam traição. Porque eu te falo, cara, a maioria perdoa. A maioria... Você não vai... Uma mulher que tá casada há 15 anos, há 10 anos, que seja... Dois filhos, tem a vidinha dela lá, que acredita... No fundo, a gente acredita no casamento. Acho que a biologia da mulher, as questões também metafísicas e espirituais, fazem com que ela acredite, sim, numa relação monogâmica pra sempre. Quando ela fala que não perdoaria, cara, chega no vamos ver, ela perdoa. Você não joga 10 anos de casamento, uma família, filho... Você não joga tudo no lixo porque o cara pulou a cerca, entendeu? Tipo, uma vez, duas... Você não faz isso. Óbvio, se o cara tiver um outro relacionamento, aí são dos 500, né? E não... Tô falando que é o certo também. O certo é o cara não trair, pelo amor de Deus. Porque, assim, você sabe, a gente vai soltar esse corte, aí vão achar que você tá normalizando. É, não. Não esqueça de deixar esse final aqui, viu? É, eu falei antes também, né? Que é exatamente essa questão do... Poxa, a gente tem que lutar contra a nossa vontade de pecar, assim. Sim. Eu concordo, porque, assim, eu ia entrar nesse assunto com você, assim. Você... Então, se... Do seu ponto de vista cristão, o homem, ele é monogâmico ou não? O homem, homem. Sexo masculino, vamos dizer assim. Ele é monogâmico ou não? Você acha que por natureza... Você acha que... Ou você acha que é uma escolha que eu fiz de não me relacionar com mais outras mulheres, assim, um exemplo, eu não vou ter mais vontade, porque eu sou monogâmico, eu só vou ter olhos pra Aline, ou você acha que eu vou olhar assim outras mulheres e ter vontade, mas pelo meu caráter, eu não... eu vou escolher não fazer por conta do nosso... Eu acho que é a segunda opção. Eu acho que da... mesmo da ótica cristã, né? De novo, temos todos a natureza pecaminosa e o mundo vai corroborar pra que a gente peque sim, e o homem, pela sua natureza, pelas questões biológicas que a gente falou antes, ele tende sim a ter muito mais vontade de trair isso. Eu acho que é indiscutível. E eu acho que o que faz ele não trair ao longo do tempo é a escolha. É escolher seguir uma régua moral muito pré-estabelecida, é o caráter. Então, quando as pessoas falam, olhem nos meus olhos, quando vocês falam que traição é falta de caráter, é mau caratismo, vamos dizer assim, não sei se eu inventei agora, vocês estão certos. Bati o martelo. O juiz do amor bateu... O juiz do amor... O juiz do amor... Cuidado, vai ser cancelado por se denominar o juiz do amor. É louco, então me cancela em todas as páginas de fofoca, falando o juiz do amor falou, tá falado. Muito bom. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!